Olha ela aí, a famosa moeda do Tamanduá Bandeira, reforma monetária, cruzeiros reais, valor facial 10 cruzeiros reais, que circulou na data de 1993 até o ano de 1994, sua tiragem para a data 93, 300 milhões de peças confeccionadas. E para a data de 1994, 150 milhões e 252 mil peças. São moedas de tiragem alta, mas que encantam até hoje os colecionadores dentro da numismática. Vamos fazer atualizações de valores dessa moeda nas duas datas, de acordo com seu estado de conservação, que são MBC, muito bom estado de conservação, Soberba, a moeda que manteve 90% das características de confecção E FC, a moeda genuína no estado do Flor de Cunho. Mas primeiramente, você que chegou no canal pela primeira vez e vocês que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho e audiência. Estamos aqui para agregar conhecimento. Meu nome é Wellington Henrique e sejam todos vocês bem-vindos ao canal Wellington Novos Colecionadores. Vamos que vamos! A nossa peça de R$ 10,00, o catálogo sugere para a data 93, R$ 1,60 para a MBC, R$ 13,50 para a Soberba e R$ 12,00 para o estado genuíno Flor de Cunho. A nossa peça data R$ 1,994, R$ 2,00 para a MBC, R$ 9,00 para a Soberba e R$ 20,00 para o estado FC. Linda, linda, maravilhosa peça especial da nossa numismática. Quem tem se deu bem, confira suas moedas. A numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Eu sempre digo, a numismática é a arte de colecionar. É a ciência que estuda moedas, medalhas e cédulas. Vamos que vamos viajar conosco dentro desse universo. Inscrevendo o canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. E não esqueçam de praticar os 3 Cs, comentando, curtindo e compartilhando. Obrigado pelo carinho e o tempo dispensado. Saúde, paz e muito sucesso! 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 O que é isso?